Oi, pessoal! A dica de hoje veio preciosa, hein? Eu vou falar aqui um pouco sobre o livro Chega de Saudade, do Rui Castro. O Chega de Saudade é um livro que é uma referência, de um autor que é uma referência, e que fala bastante sobre a história da Bossa Nova, como que surgiu o contexto histórico, os artistas, compositores, toda essa maneira que o João Gilberto, digamos assim, trouxe de tocar no violão, que transformou para sempre a música brasileira, né? A maneira de se tocar e de se cantar. O João Gilberto trouxe um canto muito mais intimista e uma maneira de tocar violão muito peculiar, que aquilo transformou para sempre a música brasileira. Isso eu estou falando do ano de 1958, que é o ano em que nasce a Bossa Nova a partir desse disco chamado Chega de Saudade. Então, eu queria citar aqui três pedaços desse livro, que são o seguinte. Eu queria que vocês entendessem a visão que o autor tem sobre o acordeon. Então ele diz assim, a respeito do grupo vocal Os Cariocas. Mas como ninguém passava pela Rádio Nacional impunemente, outro grande sucesso dos Cariocas, em 1950, seria com aquele novo ritmo que, para os mais sofisticados, só servia como coreografia para se matar uma barata no canto da sala. O baião. E justamente com o baião-mor, Juazeiro, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Desta vez, os sofisticados não entenderam. Aos que não se conformavam em ouvir um conjunto chamado Os Cariocas, cantando aqueles exotismos do norte, bastava uma explicação. Ismael e Severino, líderes do grupo, na realidade eram do Pará. Vou pegar aqui um outro trecho, que eu acho bem pertinente de ler, que é o seguinte, eles estão falando aqui a respeito da Academia de Violão do Roberto Menescal e do Carlos Lira, que são outros dois grandes artistas da Bossa Nova. Então ele fala assim, Os dois foram também beneficiados por um vírus que acometeu muitos pais daquele tempo, o de obrigar seus filhos a estudar acordeon com Mário Mascarenhas. Para fugir a esse destino terrível, os jovens argumentavam com suas boas notas no colégio ou com a frequência regular à missa, e arrancavam deles a autorização para aprender violão. Outros matriculavam-se clandestinamente. Com isso, em poucas semanas, Carlos Lira e Menescal viram-se com quase 50 alunos ou alunas. E por último, e não menos importante, esse pedaço aqui eu acho incrível. Ele diz assim, a respeito agora do João Gilberto, Chega de saudade oferecia, pela primeira vez, um espelho aos jovens narcisos. Os garotos podiam se ver naquela época tão bem quanto nas águas de Ipanema, muito mais claras que as de Copacabana. Na época não se tinha consciência disso, mas depois se saberia que nenhum outro disco brasileiro iria despertar em tantos jovens a vontade de cantar, compor ou tocar um instrumento. Mais exatamente, violão. E de passagem, agora sim, acabou também com aquela infernal mania nacional pelo acordeon. É assim que ele se refere ao acordeon. Aí é seguindo. Hoje parece difícil de acreditar, mas vivia-se sob o império daquele instrumento. E não era o acordeão de Chiquinho, Sivuca e muito menos o de Donato, mas as sanfonas de Luiz Gonzaga, Zé Gonzaga, Velho Januário, Mário Zan, Dilumelo, Adelaide Quioso, Lurdinha Maia, Mário Genari Filho e Pedro Raimundo, num festival de rancheiras e chachados que parecia transformar o Brasil numa permanente festa junina. Enfim, aí segue ainda falando mais um bom pedaço a respeito de acordeon aqui. Mas eu acho muito interessante a gente observar como que o autor aqui é bem parcial a respeito dessa visão sobre o acordeon, como se o acordeon fosse um instrumento nocivo à música brasileira. E a gente, na verdade, observa que logo depois da Bossa Nova, quando vieram os festivais da canção, os jovens artistas vieram provar exatamente o contrário. O Edu Lobo, o Chico Buarque, que são parceiros ou que usaram muito o acordeon nas suas gravações, o Chico, então, que é parceiro do Dominguinhos, que é parceiro do Sivuca, eles observaram muito bem a beleza e a importância do nosso instrumento para a consolidação da música popular brasileira. Depois ainda veio o Gil, o Caetano, o Gal, que, nossa, Dominguinhos foi um grande parceiro das turnês dessas pessoas. Então a gente pode, eu posso, enfim, tenho certeza que o Rui Castro não deve achar isso a respeito do acordeon, porque uma visão de um historiador a respeito de música não pode ter uma visão assim tão deturpada, e ainda mais com a importância desses artistas, né, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Oswaldinho, todos esses que ele citou são artistas muito importantes e fundamentais para a consolidação da nossa música popular. Então é isso aí, fica lançada essa polêmica. Quem quiser dar uma olhada no livro, chega de saudade de Rui Castro, tá? É muito legal, é um livro bem grande e que narra bastante a respeito de música brasileira, é muito bacana, a não ser por essa visão sobre o acordeon. É isso aí. E aí E aí E aí